O governador de São Paulo, João Dória, acompanhou nesta quinta-feira a chegada de 600 litros a granel da vacina contra a Covid-19 CoronaVac ao aeroporto de Guarulhos. O material corresponde a 1 milhão de doses. Ao todo, serão 46 milhões de doses, sendo 6 milhões já prontas para aplicação. As 40 milhões restantes virão em forma de matéria-prima para produção, envase e rotulagem pelo Instituto Butantan, que fez uma parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A substância será envasada pelo Butantan em frascos multidoses, conforme a configuração utilizada nas campanhas de vacinação do Programa Nacional de Imunizações. Esta é a segunda remessa da CoronaVac a chegar ao país. A primeira, com 120 mil doses prontas, foi recebida no dia 19 de novembro. A disponibilização das vacinas para a população só deverá ocorrer após a conclusão da terceira fase dos estudos clínicos e posterior à aprovação e registro por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Legenda Adriana Zanotto